Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar com você que quer iniciar no ENEM, mas ainda tem algumas dúvidas, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aí bastante no gostei e, claro, se você for nova por aqui no meu canal, já se inscreve. No meu último vídeo eu falei sobre meninas que iniciam as aplicações de ENEM e aí mal conhecem a química, não sabem o que é o ENEM e acabam desistindo, né? Não querem mais usar o ENEM, não sabem mais o que fazer, como sair e aí nesse mesmo vídeo surgiram mais um milhão de dúvidas sobre meninas que estão decididas, mas ainda tem aquele medinho. Então, hoje eu vim falar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, vamos começar pela primeira coisa, sim. Então, se você tem qualquer outro tipo de alisamento ou química no seu cabelo, fica sossegada, você pode usar o ENEM sim. Então, a regra do ENEM, ela é clara, mas muita gente ainda não consegue entender. Antes do ENEM tudo, depois do ENEM nada, tá certo? Então, eu sigo essa regra. Tem muitas meninas que não seguem e acabam misturando progressiva, outro tipo de coisa e, assim, acaba dando errado e colocam a culpa no ENEM. Então, eu sigo essa regra, tá? Antes do ENEM eu tingia meu cabelo, eu descoloria e agora eu só uso o ENEM, tá certo? Então, não importa se você tem progressiva, guarnidina, tioglicolato, qualquer outro tipo de alisamento. E não importa também se você descolora o seu cabelo, tinge ele de loiro, de azul, de castanho, de vermelho. Se você agora decidiu que você quer ter um cabelo preto e liso e, pra isso, você vai usar ENEM, porque agora você decidiu que o ENEM é a química certa pra você. Então, você pode usar ENEM, mas antes você precisa ter alguns cuidados. E é isso que eu vou falar pra vocês hoje. Que cuidados que você precisa ter? Então, você faz todos esses tipos de química que eu falei, você usa tintura e progressiva, tá? Que a maioria das pessoas fazem. Tinge o cabelo e alisam com progressiva. E agora você quer usar ENEM, você vai parar com essas químicas. Então, para. Parou aqui, você quer começar a usar ENEM? Parou. Não vai mais fazer progressiva e nem tingir. Durante um mês, tá? No mínimo um mês. De um intervalo, assim, sem outro tipo de química. E durante esse um mês que você tá no intervalo, você vai cuidar do seu cabelo. Vai seguir um cronograma. Ah, Jéssica, mas eu não sei fazer cronograma. Eu me confundo. Eu não consigo seguir. Hoje em dia tá muito mais fácil porque tem vários aplicativos. É só você pegar o seu celular e colocar lá no... Na Play Store ou na Apple, né? Onde pega os aplicativos mesmo. E aí você vai pesquisar cronograma capilar. Vai instalar o aplicativo. Responde algumas perguntinhas do aplicativo. E o aplicativo vai montar um cronograma pro seu cabelo. E aí ele vai te avisar. Sempre ele tem um alarminho, assim. Vai ficar uma notificação. Tipo, segunda é hidratação. Quarta, nutrição. Sexta, é hidratação de novo. Então, ele vai te notificar. E aí, tipo, quando você acordar, você vai olhar o seu celular e já vai tá lá a notificação. Não tem como esquecer. Não tem mais desculpa. Em relação a produto também, você pode usar os produtos baratinhos. Não precisa gastar um milhão de reais em produtos pra cuidar do seu cabelo. Pode usar os mais baratos que tiver. Desde Iamasterol, até Scala, Novex. São os produtos que eu uso no meu cabelo e eu tenho um bom resultado. Pode usar também receitas caseiras que são ótimas. E às vezes a gente tem em casa já os produtos e não precisa gastar. Óleos são, assim, a melhor coisa, sabe? Azeite de oliva, óleo de coco. Então, tratar o cabelo com óleos é a melhor coisa. Você vai sentir o seu cabelo muito diferente. E aí você fala, ah, mas meu cabelo é oleoso. E mesmo que ele for oleoso, cabelos oleosos precisam de óleos, tá? É muito engraçado isso. Não entra meio na cabeça. Mas é a verdade. Quanto mais óleo você colocar no seu cabelo oleoso, mais ele vai aceitar aquilo e parar de produzir oleosidade ruim. Então, ele vai ficar oleoso aí depois de um dos dois, três dias, que é uma oleosidade normal. Bom, então vocês precisam de um intervalo de um mês, pelo menos. E aí você vai tratar o seu cabelo nesse um mês. Não precisa de produtos caros. E aí agora acabou o mês e eu quero fazer... Quero iniciar com o Enem. O que eu vou fazer? Primeira coisa, antes de mais nada, você vai fazer o teste de mecha e o teste de sensibilidade. Porque é muito importante você saber se você tem alguma alergia e saber se o seu cabelo realmente já está adapto a receber o Enem. Se você fizer o teste de mecha, seu cabelo estiver estranho, ele quebrar, ele ficar elástico, quer dizer que seu cabelo ainda não está pronto, não está adepto para o Enem. E se você passar ele em todo o seu cabelo, vai acontecer o que aconteceu em uma mecha em todo o seu cabelo. E é perigoso ter um corte químico bem feio. Então, faz mais um mês de cronograma e aí depois mais um teste de mecha e de sensibilidade. Uma coisa que eu esqueci aqui de falar é que nesse intervalo de cronograma, desse um mês de cronograma, se você tiver o seu cabelo tingido, você pode sim, tingido de outra cor que não seja preto, você pode sim tonalizar o seu cabelo usando a tinta Nato Cor, que ela é a mais indicada. Eu uso porque eu tenho alguns fios brancos, então eu preciso usar para cobrir mais rápido. Porque o Enem, assim como o Tinge e a Lisa, ele é gradativo. Muitas pessoas não entendem isso. O Enem, ele demora para dar um resultado satisfatório, mas isso também é bom. Tem um lado bom e um lado ruim. A progressiva, você fala assim, amanhã eu tenho uma festa e eu preciso estar com o cabelo liso. Você vai no salão, vai fazer a progressiva e vai estar liso no mesmo dia, do jeitinho que você quer. O Enem, não. Por outro lado, você vai alisando conforme as suas aplicações e aí você vai vendo o resultado. E aí se você tem um cabelo, ele é mais liso e nas pontas ele é mais casteado. Se você quiser manter esse cacho, é só você não passar o Enem nas pontas. Se você está vendo o seu cabelo volumoso, ah, meu cabelo alisou, mas ele ainda não está miudinho, sabe? Ele não está super liso, mas ele está um liso grosso, assim, um liso alto. Eu gostei. É só você parar de usar o Enem no comprimento e aí você faz somente a raiz. Você então escolhe o tipo de alisamento que você quer no seu cabelo. Uma coisa muito boa no Enem também é que ele não desbota e não perde o alisamento conforme o tempo. Então, você vai sempre estar com o cabelo bem pretinho e liso. A parte que já alisou, ela não sai. Não tem como, gente. Para sair, você precisa realmente cortar. Não acreditem em outras pessoas que falam que dá para tirar o Enem. Não, gente. O Enem, ele não sai do cabelo, a não ser que você corte e deixe ele crescer. E a tinta também, a coloração do Enem, né? O pigmento do Enem. Desculpa, não é tinta. A coloração do Enem, ela também não sai e não desbota. Então, sempre vai estar um preto muito bonito, desde que você cuide do seu cabelo. Outra coisa bem importante é isso. Mesmo que você inicie o Enem, continua os seus cuidados, sabe? Continua com o cronograma, que aí sim o seu cabelo vai estar sempre bonito. E você vai falar assim, ah, realmente o Enem é uma química boa. Porque muita gente pensa que o Enem, ele trata. Porém, o Enem é uma química. E química não trata o cabelo. Você precisa ter os seus cuidados aí de hidratação, nutrição e até de reconstrução, tá, gente? Precisa sim, não de muitas, mas precisa, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa bastante like aí. Se você tem ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se eu não respondo nos comentários, é porque eu vou fazer um vídeo respondendo, tá bom? É um tema aí que eu penso em gravar outro vídeo. Então, se eu não respondo nos comentários, é porque vai surgir vídeo com aquele tema, tá certo? Um super beijo e até mais!